Olha o Nenê, olha o Nenê, olha o carro andando sozinho aí, deixa ajeitar, deixa sair, deixa o carro andando sozinho mesmo, não porra não, o carro não quer andar mais, Nenê, olha aí ó, carro automático. Esse carro só quer andar para um lado, olha aí, solta. E aí, eu vou para hoje. Zahir?